Oi galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma roupinha para minha boneca Então já vai deixando muito, 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 muito like e se inscrever no canal Para toda vez que eu vou fazer um vídeo novo, o YouTube mandar para você Então bora para as bombas lá e vamos para o vídeo Pessoal, eu vou fazer meio que um vestidinho assim Tem um casaco que existe o longo, que é parte da pele aberta Então vou fazer com esse pano, um pano de chão velho Que a gente não usa mais, eu vou recortar Aí quando eu já fazer o casacinho eu mostro para vocês Gente, o casacinho ficou assim Tem duas abinhas na parte, colocar o braço Olha, estão vendo essas abinhas? Eu fiz isso porque eu acho que ele vai ficar bonitinho Esse negócio assim, olha, sabe? Fica bem bonitinho Olha, eu fiz, olha Algumas das minhas últimas receitas que é Eu fiz E talvez eu possa pintar o rostinho de algum gatinho, cachorrinho aqui Agora eu vou fazer o vestido nela e vou fazer o vestido mais já na boneca Eu vou mostrar o vestido para vocês, só que já na boneca, já costurado assim, tá bom? E lembrando, se você é uma criança assim, menor de uns sete anos e não sabe costurar Lembra, chame um adulto para costurar para vocês Eu fiz isso sozinha, porque eu já dei a experiência, já sei costurar Agora vamos parar com esse balabar, eu vou logo fazer aqui para mostrar para vocês Gente, ficou assim, olha Essa barba aqui que eu usei, olha Ficou assim o vestido Se eu dei uma costuradinha aqui assim, olha Com essas linhas, está aparecendo, mas não dá para ver muito Aí como eu falei, olha, eu deixei essa partezinha aqui aberta Tá vendo? Mas não vai ficar mostrando o bumbum dela Porque vai ficar mais fechada, fica assim, olha Agora eu vou pegar o casaco e vou colocar nela para mostrar para vocês como é que ficou o look todo Bom, gente, como vocês podem ver, ficou assim, olha Isso daqui eu fiz assim porque parece meio que um cachecol no pescoço dela junto com o casaquinho E foi isso, né, gente Se vocês quiserem, eu posso fazer uma novelinha com ela Posso fazer uma novelinha Se vocês baterem a meta de 20 mil likes Se vocês conseguirem bater essa meta Eu sei que vocês conseguem, vocês são muito fracos Se vocês conseguirem bater essa meta Eu faço uma novelinha com ela Uma novelinha legal assim, sabe Então, gente, o vídeo foi isso Eu vou deixando o like, se inscrevendo no canal Foi esse o vídeo Beijos e até a próxima